Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Carlos, sou fisioterapeuta, trabalho com fisioterapia respiratória na cidade de Curitiba. Aqui eu atendo toda a região, pacientes da região, realizo também atendimento online para todo o Brasil e presto consultoria também para alguns colegas da profissão. Bom, hoje a gente vai conversar sobre uma dúvida que foi levantada por um colega, colega recém-formado da região norte do Paraná, onde ele me questionou se procede ofertar oxigênio para amenizar a falta de ar do paciente. Não, não procede. Porém, em um primeiro momento, o paciente pode sentir um certo conforto com aquele oxigênio que é ofertado e sugerir uma redução da falta de ar, mas isso é mais uma manifestação psicológica ao apego ao oxigênio, porque isso já é a visão de todo mundo. Mas, a grosso modo, não. Aliás, tecnicamente não. Tecnicamente, a oferta de oxigênio não está diretamente relacionada com a falta de ar. Agora, a falta de ar precisa ser investigada. Então, a gente tem um paciente que ele está com quadro de hipóxia? Sim, ele está com quadro de hipóxia. Então, essa é a indicação da oxigenoterapia, que ela é prescrita por um profissional médico. Na verdade, não é só isso que o profissional médico analisa para fazer a prescrição de oxigênio em domicílio. Tem outros fatores aí que ele vai avaliar, que ele vai analisar para ver se é viável ou não fazer a prescrição do oxigênio para o paciente e quanto ele vai usar de oxigênio no decorrer do dia. Sobre o oxigênio estar associado à falta de ar, voltando um pouquinho para vocês entenderem, mais ou menos. Então, por exemplo, se a gente tem um acúmulo de secreção, um paciente bem secretivo, aquela secreção, parte daquela secreção vai ficar no alvéolo pulmonar. Então, assim, imagina que aqui, a minha mão esquerda aqui, para você estar vendo o contrário, é a barreira entre o tecido pulmonar do paciente e o capilar sanguíneo. Então, se a gente tem secreção, se é um paciente secretivo, essa secreção vai estar nessa região. Fato que vai impedir o oxigênio de passar para o capilar sanguíneo. Então, isso, a secreção, é um motivo para que o paciente tenha falta de ar. Logo, nesse caso, a solução para o paciente não é aumentar ou ofertar o oxigênio, mas sim desenvolver um trabalho voltado a surgir com pressão positiva para que a gente mobilize essa secreção e essa secreção saia do pulmão do paciente. Isso é uma causa. Outras situações, por exemplo, redução de complacência pulmonar, que a gente observa muito paciente com fibrose pulmonar. O pulmão do paciente perde a capacidade de distensão e retração. Logo, esse paciente com fibrose pulmonar, ele vai ter falta de ar. E, às vezes, ele recorre ao oxigênio, ao aumento de oxigênio, para tentar suprir essa falta de ar. Mas, o problema desse paciente, do paciente com fibrose pulmonar, é essa dificuldade de expansão. Então, com o volume de oxigênio ofertado ou sem o volume de oxigênio ofertado, esse paciente vai ter essa tendência em sentir a falta de ar. Enfim, falta de ar é algo assim, uma queixa do paciente, que a gente precisa analisar em sua totalidade e na individualidade do paciente, associada à realidade de cada doença. Tá certo? Então, esse era o vídeo de hoje. Dúvidas e comentários, vocês podem entrar em contato comigo. Deixa aí nos comentários públicos, que eu vou responder a todos. Tá certo? Então, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.